E aí, tudo bem com você? Eu sou o Zelune e tá tudo bem comigo, ainda bem. Aliás, eu queria agradecer vocês que compartilharam, elogiaram e comentaram bastante nos últimos vídeos que fazem parte de um novo formato que eu tô trazendo aqui pro canal e eu fico feliz de ver vocês gostando. E enquanto eu preparo o próximo vídeo nesse estilo, eu resolvi trazer esse vídeo aqui mais leve e descontraído apreciando o que o futuro da nação, as nossas queridas crianças, estão fazendo comentando na internet. Então, antes de começar essa bela degustação de... Eu quero te convidar a se inscrever no canal, aperta esse botão aqui embaixo, é completamente de graça. Você não vai gastar nem um segundo do seu dia e ainda vai receber os próximos vídeos que vocês estão gostando tanto. Não tem desvantagem. E pra comprovar isso, eu trouxe aqui a dica do nosso amigo Alan HP. Se você se inscrever no canal, as atualizações aparecem na página inicial do YouTube. Não precisa ficar checando o canal deles. Do lado direito do vídeo, tem um botão amarelo. Amarelo? Muito obrigado, Alan HP. E antes de começar o vídeo, eu me lembrei de outra coisa que é completamente de graça. É o aplicativo OneFootball. Esse aqui é o aplicativo perfeito pra você que gosta de futebol, porque nele você pode seguir o seu time, seja de onde for. Sério, olha só. Por exemplo, aqui ó. Tô seguindo o time austríaco de futebol feminino. E eu posso escolher outro time também. Posso seguir mais de um time. É óbvio que você pode seguir mais de um time. E eu vou escolher um time do Chile. E o time vai ser Coquimbo Unido. Porque eu nasci Coquimbo Roxo. Na verdade é amarelo. Depende, se eu for igual o nosso querido amigo Alan HP. Mas isso não é um problema. Porque depois de seguir o seu time, você pode saber qualquer notícia dele em tempo real, inclusive. Ou seja, se você estiver, de repente, no trabalho ou no ônibus e não puder assistir o jogo, você vai receber notificações. Os gols, quem saiu, quem entrou em campo. E você pode personalizar essas notificações do jeito que você quiser. Temos aqui notícias do mundo inteiro, notícias específicas do time. Olha só, tem aqui as top news com o Neymar, por exemplo, se recuperando pra voltar a jogar. E aí também tem aqui embaixo as notícias dos times que eu escolhi. Tem os destaques do Brasileirão. Tem os detalhes dos próximos campeonatos que os times que você escolheu estão envolvidos. Enfim, esse aqui é o melhor aplicativo que você pode encontrar sobre futebol. Então aproveita e vai aqui embaixo, clique no primeiro link da descrição. É completamente de graça e está disponível pra Android e iOS. E se você não gosta muito de futebol, pegue esse link aqui embaixo e mande pra algum amigo que goste de futebol. Porque eu tenho certeza que ele vai gostar e você ainda vai dar uma força pro canal. Olha só que incrível. Mas enfim, agora vamos para os comentários que vocês tanto esperavam. Rola lá. Nossa, que era do emoji mandando um beijinho, um coraçãozinho, sei lá. Você pode até achar que ela escreveu errado. E ela quis dizer, nossa, que errado. Mas você está subestimando as crianças. Não subestime a inteligência dos nossos pequenos guerreirinhos. Preste atenção nesse comentário. Porque na verdade ela se espantou ao descobrir que nós estamos na era dos emojis. E não qualquer emoji. Mas especificamente dos emojis que mandam um coraçãozinho num beijinho. Ou seja, os emojis do Web Namoro. Um problema que cresce e afeta 9 em cada 12 jovens. Então obrigado pelo alerta. Estaremos cientes dos próximos passos, querida. É isso aí. Namorado, irmão? O que é isso? Vai procurar um desenho livre aí, cara. Vai procurar um estojo do Ben 10 que vem com 14 lápis de cores e 5 canetinhas. Namorar está muito cedo ainda. Quando for umas 8 da noite você pode namorar. Não, brincadeira. Não, não é para namorar. E você que é um bebê e está comentando no YouTube? Você é uma recém-nascida, cara? Você nem abriu o olho ainda? Como é que um pequeno humano desse vai estar no YouTube já? Se você não sabe responder essa pergunta, eu não falo dos dinossauros. Porque os dinossauros são da hora. Temos aqui um caso de bonecas bipolares, né? Imagina essa cara falando Odeio, odeio vocês. Mentira, eu gosto, eu amo tanto. E isso tudo, na verdade, foi uma atuação. Porque ela quis mostrar através da arte dela como não só os donos de bonecos, como os próprios bonecos são afetados pelos problemas e transtornos de bipolaridade, sacou? E já tentaram dar esse aviso através do filme Toy Story. Só que aí as pessoas não entenderam direito. Converse mais com seus bonecos. Leve-os para um terapeuta de bonecos. Faz bem. Legal. Meu irmão, gostosas. Sabe o que é isso, pessoal? Deve ser, sei lá, um cara que tem dois irmãos que, na verdade, são irmãs também, certo? Eles nasceram homens e viraram belíssimas mulheres. Eu sou ou não sou o maior detetive de mistérios comentarísticos desse YouTube? Se eu sou, deixe seu like aqui. Se eu não sou, também deixe seu like aqui. Não tem nenhum problema. Oi, Iso é demais. Ela não tentou escrever isso e errou. Apesar dela ter escrito o nome dela errado. Jânia de Carvalho. O que acontece é que, na real, ela quis apenas falar sobre o formato Iso. Que é o formato de imagem e discos que você tem no computador. Então, essa aqui, provavelmente, é uma pessoa que gosta muito de copiar CDs e DVDs. Ou ela é uma pessoa que jogava muito emulador de Playstation 1. Remédio para ficar aliviada a esse vídeo. Melhor que ar. Ah, você deve ter ficado meio confuso com esse comentário. Mas não tem problema. Eu vou explicar. Remédio para ficar aliviada. Por que que falou isso? Porque é um astronauta. Apesar do nome ser rei do grau. É uma astronauta que está em órbita, certo? E vendo vídeos no YouTube. Lá no espaço não tem muita água. Então, eles não conseguem ser tão hidratados como nós. Então, o que acontece? Ela queria se aliviar e não conseguia porque ela não estava bebendo muita água. E aí, ela descobriu que o vídeo era tipo um remédio para aliviar. E ela achou isso tão bom que é melhor do que ar. Porque no espaço não tem ar. Então, diferente de nós, ela acha o ar que nós respiramos uma coisa incrível. Então, ela consegue qualificar o ar. E o fato dela achar o vídeo melhor que ar, para uma pessoa que mora no espaço, não tem nada melhor que ar. Então, já é o maior elogio de todos. No vídeo dos amiguinhos, chegou a caveira do mal e disse... Odiei. E aí, veio o nosso amigo João Gameplay e disse... Poema é teu. Nossa, calma aí, gente. Eu quase me assustei. Porque eu estava pensando, como é que alguém pode odiar o vídeo dos amiguinhos? Eles só querem saber de amizade e coisas do bem, né? Porque se eles fossem do mal, seria os inimiguinhos. Mas, nosso grande amigo João Gameplay solucionou o mistério e minhas dúvidas. O Shadow... O cara com a foto da caveira lá em cima, ele não estava odiando os amiguinhos. Ele apenas falou o título do poema que ele está escrevendo, que se chama... Odiei. Para as pessoas não ficarem em dúvida e acharem que ele estava odiando os amiguinhos, o nosso querido elucidador de problemas... Muito boa essa palavra, né? João Gameplay resolveu comentar... Poema é teu. Olha, não posso assistir dinossauro e violência. Olha, querida, eu entendo você. Porque se tem duas coisas que eu também não podia assistir quando era criança, era dinossauros e violência. Mas eu sempre burlava essa lei e toda vez que minha mãe saia de casa, eu assistia Jurassic Park. Porque aí mistura os dois, dinossauro com violência. Olha só como eu sou maloqueiro. Infelizmente, hoje em dia, para o seu azar, existem tecnologias suficientes que escaneiam a TV e toda vez que aparece ou uma imagem de violência ou um dinossauro, a TV desliga. Os amiguinhos... Você entende no meu pau? Que isso, meu Deus? Kaique Ribeiro Games? O que você está falando, cara? Você é uma criança de apenas nove anos, cara. Ou menos. Eu não sei onde vai parar essas crianças. Nossa, as crianças da internet estão, tipo, surreais, né? Tarifa de ouvido lutas. Quando você está lutando jiu-jitsu, a sua orelha, ela corre muito perigo. Que as pessoas podem pegar, de repente o cara pode bater, não sei. Então você pode ver que geralmente os lutadores de jiu-jitsu, eles raspam o kimono ou tatame, sei lá, na orelha. E aí eles ficam com aquelas orelhinhas de fandangos. E aí, o lutador de jiu-jitsu que não fizer isso, paga uma tarifa na academia dele. Então toda academia de jiu-jitsu que se preze, tem um fiscal de orelhinha de fandangos. E ele fica lá analisando para ver quem está com a orelhinha bonitinha. E opa, o que é isso aí? Não raspou a orelha? Tarifa. Vai, 50 reais. Então ele quis alertar as pessoas que têm interesse em começar uma luta, para você tomar cuidado com a tarifa de ouvido. O que é muito perigoso para a pessoa que não tem muita condição financeira, certo? Então obrigado pelo seu aviso, cara. A audiência já está alertada, ok? E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. E espalhe esse vídeo com as pessoas, para dar uma descontraída. Que em breve teremos um vídeo um pouco mais sério aqui no canal, como os outros que eu tenho trazido. E obrigado mesmo pela audiência, pela presença. Se inscreva se você não se inscreveu ainda. E é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. E falou. Beijo. Uou!